Quer aprender a fazer maçã do amor? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Lemites e você está no canal Arte Mirac, vem! Bom, pra começar a fazer nossa maçã, você vai pegar uma cor vermelha aí, pode ser esse vermelho aberto, pode ser um vermelho mais pro vinho, não tão escuro, tá? Porque depois que a massa seca, ela fica já mais escurinha. Então vamos pegar o vermelho aí, um pouco, aproximadamente nesse tom que vocês estão vendo aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer muita diferença não. Você vai sovar bem, vai fazer uma bolinha dessa massa. Depois que você fizer a bolinha, você vai rolar pra frente, pra trás, pra que a gente possa dividir essa massa em pedaços aproximadamente iguais, ok? Bom, fiz aqui, ó, fiz uma salsichinha. Agora nós vamos dividir em pedaços mais ou menos iguais. Assim é possível ver o tamanho da nossa maçã. Aí você faz aí quantas você desejar, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Cortei aqui só umas três, vou mostrar aqui como é que faz pra vocês. Pega, coloca na mão, faça uma bolinha. E aí, quando você fizer essa bolinha, ela ficar bem redondinha, o que que você vai fazer? Se você botar peso demais na sua mão, ela vai ficar oval. Então, você tem que deixar a mão mais leve, pra ela ficar mais redondinha. Depois que ela ficar mais redondinha, o que você vai fazer? No fundinho dela, você vai rolar assim, ela vai começar a parecer com uma coxinha, ó. Ela ficou levemente aqui compridinha, no fundo ficou mais fininho, vamos dizer assim. É dessa forma mesmo. Daí, o que que você vai fazer? Você vai pegar um palito de bambu, esse palito de palitadente. E a gente vai furar aqui em cima, pra gente prender nossa maçã. Mas antes, eu vou pegar aqui uma ferramenta. Pode ser um lápis, por exemplo. Lápis de escrever. Não tenho aqui agora. Vou pegar uma ferramenta, mas pode ser essa cabo de pincel aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Afundo um pouquinho e faço isso daqui. Pra quê? Pra ela fazer aquele envoltório da massa, tá? Depois você vai vir com o seu palito. Você vai quebrar o seu palito. Quebrei o palito. É interessante que você lixe pra fazer um acabamento, né? Pra não ficar frio. Lixei. E a gente vai colocar aqui na nossa maçã. Pra ser o palito da maçã do amor. E aqui embaixo, eu vou apoiar. Deixa eu pegar aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Apoiar pra que a maçã fique em pé. Dessa forma. Vou mostrar de lado agora. Pra vocês verem. Ela ficou apoiada. E agora, vamos deixar secar. Faça isso com quantas maçãs você quiser, tá bom? Lembrando que todo pedacinho que você for pegar e fazer, fizer uma nova maçã, você vai ter que sovar pra fazer esse serviço. O ideal é que todos os pedacinhos que você picar, você guarde assim, ó, tampadinho. Ou coloque um plástico em volta pra que não entre ar. Porque assim, a massa vai ressecando e fica mais difícil de sovar, mais difícil de alisar, tá? E caso venha a ficar difícil, você ressecou um pouquinho, você molha o seu dedo na água e sova que ela vai ficar boazinha de novo. Mas não esqueça de lavar a mão pra fazer a sua maçã. Ok? Aqui, ó. Sovei. Ela ficou bem macinha. Agora, eu vou lavar, limpar as minhas mãos e molho na água, passo num paninho, limpo no paninho e a mão seca, tá pronta pra voltar a sovar a minha massa normalmente e fazer a minha maçã, tá? Repita a mesma coisa, o mesmo processo. Faz a bolinha. Depois que ela ficou redondinha, role um pouquinho nesse lado. Pegue algo como um lápis, não muito pontudo, ou cabo de um pincel, afunde aqui um pouquinho e faça isso aqui de leve, suavemente, pra ela ficar aquela partezinha aqui da maçã. Depois, venha com o seu palito e coloque aqui, fazendo um fundinho aqui pra que a maçã fique apoiada, fique em pé, tá bom? Faça isso com quantas maçãs você quiser e já já nós vamos pra próxima etapa, quando secar. Pronto, gente, aqui estou. Depois da maçã seca, você vai pegar tinta e vai fazer uns risquinhos nela, como aquelas que tem na maçã mesmo. Eu peguei aqui tinta vinho, tinta vermelha e tinta amarela. Ó, e é assim. Isso, todas essas tintas são a base d'água, tá? Tinta guache, tinta PVA, aqui, tem duas guaches e PVA. Pode usar tudo de uma só, se quiser. Aí, você molha o pincel bem fininho e vai fazendo uns risquinhos assim, ó. Coloca aqui e puxa, coloca aqui e puxa. Pra fazer aqueles risquinhos da maçã. Dessa forma. Aí, você vai, pode mesclar aqui, ó. Vai puxando, assim. Daqui de dentro pra fora. De dentro pra fora, dessa forma. Faz com todas que você tem aí, espera secar. E aí, a gente vai pra outra etapa. Ó, vai fazendo uns risquinhos assim, bem... São fraquinhos, são discretos, tá? Agora, a gente vai colocar pra secar. Bom, depois que a sua massa secar, a sua tinta secar... Aí, você vai pegar verniz brilhoso. Ou aqui mesmo, um... Uma base de unha. E vai passar na sua maçã do amor. Vai passar, deixar secar. Você vai repetir esse processo umas três vezes. Pra que ela fique bem... Bem brilhosa, tá? Fique com várias camadas de brilho. Que aí, ela vai ficar linda, linda. Olha aí, como fica o brilho. E pra ela ficar bem brilhosa, você espera cada camada secar. E a cada, mais ou menos, uma hora, você pode passar uma outra camada. Passe umas três camadas. Bom, gente. Olha como ficaram as minhas. Bem brilhosas. E aí, gostaram? Então, se gostaram, eu vou aguardar vocês no próximo vídeo. Espero vocês, hein? Tchau. Tchau. Tchau.